Vamos lá menino e menino, sei que é fundamental Vamos lá menino e menino, sei que é fundamental Os brasileiros jogam a capoeira e tocam a berimbá Os brasileiros jogam a capoeira e tocam a berimbá Sim, 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 e depois chiquei para mim Sim, sim São Bento, santo eu vou rezar São Bento, aí se toca na roda eu jogo Fala do santo eu roubo, eu rezo e peço proteção